E a campanha de Joe Biden estava justamente no momento de preparar aquelas peças publicitárias mais agressivas contra o presidente Donald Trump. E assim como aconteceu no Brasil em 2018, houve uma paralisia total dessa estratégia, um momento de não agressão que favorece demais Donald Trump, que agora provavelmente vai adotar um discurso de união do país. Ele também tinha uma oratória mais incendiária, também mais dura contra o seu adversário. Então, devemos entrar numa nova fase da disputa presidencial nos Estados Unidos. E isso vai ficar muito claro quando começarem aqueles comerciais de televisão dos candidatos agora já consagrados pelas suas convenções. A campanha de Biden vive um momento de um impasse agora sobre qual é o tom adequado para lidar com essa situação de um ex-presidente que foi alvo de um atentado e agora vive um momento de comoção pública no qual é tratado como mártir pelos seus seguidores. Então, é o momento que Joe Biden vai ter que repensar como vai tratar o seu adversário e, ao mesmo tempo, se defender. Por outro lado, o Trump deve aproveitar para surfar um pouco nesse momento de unidade do país em torno da comoção que se tornou esse caso e também adotar uma linguagem um pouco menos agressiva em relação ao seu adversário. Vamos ver até quando vai durar isso. E aí